Olá, programadores e programadoras, sou eu de volta, já é o terceiro dia seguido que eu tô postando vídeo, eu tô muito inspirado. E no vídeo de hoje eu quero falar algumas coisas que eu passei enquanto eu tava aprendendo a programar e como eu superei essas dificuldades. Que, na verdade, essas dificuldades que eu tô falando, acho que muitas pessoas passam, né, ficam na dúvida quando começam a programar, porque realmente isso é algo que acaba travando a gente no início. E essas dificuldades que eu tô falando não são dificuldades do tipo, assim, questão de achar conteúdo ou coisa assim, muito pelo contrário, assim. Quando você quer ir atrás de conteúdo, curso, né, enfim, quer aprender, você dá um jeito. Seja pelos cursos da Dunk Code, que hoje são líderes no Brasil, né, ou seja, através de outra plataforma, enfim. Então, se você ainda não conhece os cursos da Dunk Code, link aqui embaixo na descrição, a gente tem os cursos líderes em web, pra programação web, front-end, back-end, free stack, e a gente tem também um curso completo de programação de jogos, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá pro assunto do vídeo, galera. Essa questão das dificuldades, eu quero que vocês entendam o seguinte. Todo mundo tem dificuldade na vida pra alguma coisa, seja quando vai começar a praticar algum esporte, seja pra começar a programar, seja quando, sei lá, quando começa a sair pra balada pela primeira vez, ou enfim, qualquer coisa, né, assim, de uma forma geral mesmo. Mas a minha dificuldade, eu tô aqui pra compartilhar uma experiência pessoal que aconteceu comigo, e eu espero que motive vocês também essa minha história, porque não é, tipo, uma história triste nem nada assim, mas realmente foi algo que no início me deixou com muita dúvida se programação era pra mim. Porque, agora vai entrar a questão da história, eu nunca fui um aluno muito bom. Eu sempre, na escola, tirava, tipo, quatro, três, pegava a recuperação em quase todas as matérias. Assim, eu era um péssimo aluno, e eu tinha muita dificuldade com questão de matemática, física, essas matérias realmente que envolvem a programação, né. Ainda mais, programação de jogos, que envolve muita matemática. Não tô falando que a programação web, ou a programação de software, enfim, não envolve matemática, mas realmente games tem muita matemática. E essa questão, assim, quando eu comecei a desenvolver jogos, já vou pular direto pra parte da programação de jogos, porque eu aprendi depois, eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu vou conseguir? Porque na escola eu não conseguia aprender matemática de jeito nenhum. Só que aí entrou uma questão que é muito interessante, que eu penso até hoje, né, fico relembrando esse momento, que na época eu não tinha, na escola, a cabeça aberta, eu não queria aprender matemática de jeito nenhum. Eu tive professores particulares, porque eu realmente ia muito mal até, tipo, será que tem alguma coisa errada com o Gui, ou coisa assim, né. Mas, enfim, eu realmente não conseguia aprender, mas é porque minha cabeça não tava aberta. E aí, quando eu comecei a programar jogos, já vou falar da questão da programação web também, eu ficava muito nessa dúvida, né, ficava, poxa, será que eu vou conseguir aprender a programar jogos? Eu nunca fui bom em matemática, será que é pra mim? Será que é possível? E acabou que eu, quando eu menos esperei, já tava programando, meio que ignorei esse meu pensamento, falei, não, eu vou conseguir, eu quero realmente, e vou. E aconteceu que eu fui conseguir me tornar um, sou um programador de jogos, né, desenvolvo qualquer tipo de jogo, enfim, quem tá no curso sabe da minha história, vê, né, no próprio treinamento que eu realmente domino o assunto. E isso, assim, foi uma coisa que no início eu fiquei na dúvida, né, me travou, e quando a gente fica com dúvida em alguma coisa, a gente trava, é normal, né, na vida e tudo, assim, quando a gente fica com dúvida, a gente pode travar, né, seja na programação, no esporte, sei lá, qualquer coisa. Então, realmente, assim, foi uma questão de superação pra mim, por causa que, durante o meu aprendizado, enquanto eu tava aprendendo, eu ficava com essa coceira na orelha, dizendo, pô, tu não vai conseguir, não é pra ti, olha como tu ia mal na escola, eu não sei o quê. Porque eu não tô brincando, eu ia realmente muito mal na escola, mas eu ia mal na escola porque, sei lá, era meu perfil, era malandro e tal, aquela coisa toda, né, sem passar, não cheguei a rodar de ano, mas sempre passava apertado. E depois, quando eu fui me interessando por programação, foi, assim, já no início ali da escola, durante o ensino médio, mas eu não me aprofundava muito ainda, né, mas já comecei ali, mas mesmo assim, mesmo já começando a programar, eu ainda não conseguia bem na escola. É como se, mesmo que eu estivesse treinando a minha lógica, agora voltando pra quando eu comecei realmente a programar, porque programação de jogos, eu fui pra depois que eu já era desenvolvedor full stack, ou seja, eu já tinha uma excelente base de programação, e mesmo assim, eu ficava com aquela coceira na orelha, por causa que, poxa, sabe, será que é pra mim? Será que é possível? Aquela coisa toda. Mas daí, quando eu realmente, meu primeiro contato com a programação, né, que não foi com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de jogos eu aprendi depois, realmente aí, foi uma dúvida ainda maior, porque eu fiquei assim, quando eu descobri tudo que era possível fazer com programação web, né, questão de desenvolver sistemas de site, eu falei, meu Deus, eu quero muito aprender isso. Só que daí, novamente, aquela questão da escola, eu ficava pensando, mas eu não vou conseguir, sabe, poxa, eu tiro três nas provas, eu pego dez recuperações, tem gente muito mais inteligente que eu, e que eu sei que já tentaram aprender a programar, e falaram que não conseguiram, viviam dizendo pra mim que era difícil, e mesmo assim, mesmo com essa coceira na orelha, com essa dúvida, eu ia lá, aprendia, e cada dia que passava, era como se eu estivesse matando um leão por dia. Porque quando eu, isso é fato, tá, quando eu comecei a aprender programação, eu fiquei assim, fascinado, até hoje eu sou, né, claro que hoje eu divido meu tempo dando as aulas, e tudo mais, eu separo o tempo aprendizado também, mas na época lá, eu era 100% focado em querer aprender a programar, todo dia eu devorava conteúdo, eu ficava horas pesquisando, tinha vezes assim que eu ia dormir, tipo, quatro, cinco da manhã, o que eu faço ainda, mas na época eu ficava, tipo assim, o dia inteiro na frente do computador programando, vendo aula, eu sempre aprendi online, né, eu sempre falei pra vocês, eu já fiz ciência da computação, não cheguei a terminar a faculdade, realmente, porque, falei isso várias vezes, né, quem é aluno, meu aluno há mais tempo sabe, não cheguei a terminar porque realmente eu não tava aprendendo muita coisa, eu fui pra publicidade, continuei estudando programação por fora, através de cursos no exterior, tudo online, né, eu sempre fiz livros, nunca fui muito fã de livros, mas tenho livros também, enfim, o ponto é que eu sempre fui muito atrás, e apesar de todo esse meu histórico escolar, que eu nunca fui um aluno bom, eu hoje sou o que sou, né, hoje eu sou desenvolvedor, não tô nem falando da questão empresarial, né, da Dunk Code, porque hoje a Dunk Code é minha, escola líder em curso de IT no Brasil, mas não tô nem falando em relação a isso, tá, porque isso realmente assim foi uma consequência, eu tô falando agora da questão da programação pra motivar você, apesar de todo o meu histórico, de eu nunca ter sido bom com matemática, física, lógica, eu consegui me tornar um excelente programador, consegui me tornar um excelente programador, já desenvolvi grandes sistemas, já desenvolvi jogos também, e por mais que eu tivesse dificuldades no início, e ainda mais com aquela coisa de, ah, será que eu vou conseguir, né, tenho, poxa, nunca fui bem na escola, eu continuava indo atrás e não desistia, né, eu sempre fui assim, eu sempre tive muito sangue no olho por querer aprender cada vez mais, e se algum pensamento viesse, quisesse me bloquear, porque eu sei que acontece com muita gente hoje, por isso que é muito importante, se você tá vendo esse vídeo, você nunca duvidar da sua capacidade, tá, é o meu caso, eu era, poxa, assim, eu tenho até vergonha, eu tô falando aberto nesse vídeo, mas assim, eu era realmente um aluno muito ruim na escola, eu não tô dizendo que você tem que ser um aluno ruim também, se você tá ainda na escola, porque eu sei que tem muita gente aqui, que é mais nova, que faz o curso de jogos também, ou programação web, enfim, não é isso que eu tô dizendo, escola é muito importante, tem que sempre estudar, mas eu realmente não consegui ir bem, em jeito nenhum, eu realmente tinha a cabeça fechada, eu era malandro, né, não tô dizendo aqui que é pra você ir mal na escola, tá, o ponto desse vídeo realmente é pra motivar você, mostrar que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra, que você pode ter sucesso, de um jeito assim, que você menos espera, e a programação é pra todo mundo, mesmo que você não seja fera em matemática, se você não sabe lógica, se eu consigo aprender, qualquer um consegue, é mais ou menos essa lógica, tá, assim como eu já ouvi grandes pessoas assim, que eu sou fã, seja de marketing ou de programação, né, que eu já trabalho com bastante marketing digital também, eles falam, não é a primeira vez que eu falo isso, e que a gente, que eu ouvi isso, realmente, se eu consigo fazer, você consegue fazer também, assim como se o, sei lá, o Mark Zuckerberg, criou o Facebook, por que você não consegue criar também? Quer dizer que vai ser do dia pra noite? Não, mas se ele é humano igual a você, você consegue também, tá bom? Então esse vídeo foi mais assim, uma coisa mais descontraída mesmo, contando um pouco da minha história, essa questão da superação, né, que realmente, eu me considero assim, que eu me superei em diversos aspectos, principalmente mental, por causa que quando a gente duvida da gente de alguma coisa, como eu falei, fica mais difícil, né, mas, eu tô aqui pra dizer pra você que nada é impossível, eu tenho certeza, por exemplo, se você tá vendo esse vídeo agora, porque você realmente tem interesse em programação, é porque você me segue, é porque você provavelmente conhece a Dunk Code, muito provavelmente você já é aluno da Dunk Code, se não é, eu tenho certeza que em breve você vai ser, tá? Então, é basicamente esse o vídeo de hoje, tô tentando trazer todos os dias vídeo no canal, às vezes fica mais difícil de postar, hoje, por exemplo, hoje eu me dobrei em 10, porque eu gravei aulas pra vários cursos da Dunk Code, né, eu tô sempre atualizando, questão do suporte, né, tem toda a questão, e daí, sobrou tempo hoje, eu vou, ah, vou gravar um vídeo pro canal da Dunk no YouTube, né, eu tenho outro canal agora também, que é o Gui Grilo Viver de Negócio Online, não sei se você conhece ainda, mas é outro, meu segundo canal, no YouTube, onde eu falo mais sobre marketing digital, aqui é programação, outra sobre marketing digital, não sei se você conhece, se quiser conhecer, é só pesquisar Gui Grilo Viver de Negócio Online, eu quero que você deixe nos comentários as suas principais dificuldades, deixe sugestões pros próximos vídeos também, se você não deixou o like ainda, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá, se você acha que vai ajudar eles, é muito importante compartilhar, usar esse poder da internet, pra gente conseguir propagar nossa mensagem, e conte sempre comigo, tá bom? te desejo um forte abraço, e vamos sempre em frente. Até mais.